Sucesso! Vai! 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 Sondeiros ao vivo! Casa Chavinha também tá comigo! Casa Chavinha! Eita! Madeireiro de Alvore é um disco da caçula Alpescola Lunes! Eita! DVDzão a rocha! Eu sou um esco-inambado Sou de uma telada Bebendo virado Eu tô de bar em bar Eu sou um esco-inambado Sou de uma telada Bebendo virado Eu tô de bar em bar Apremozada, cheiro Eu sou ligado Curtindo o solteirão Tá estourado As caixas de uísque Olha o vaqueiro Salvechendo e derramando Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo Magitroia derramando Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo Olha o chapinha Derramando amarelo e com gelo Bora! 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 Amarelo e com gelo Isso aí acender Tá derramando Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo Até o Iuj Tá cagre Tá cagre Tá aí Curtindo os outros Ei! Vamos da farmácia Daqui vai nós Farmácia Avenida Iuj Valeu meu rei Vai! Bora! Tiago Novesquini Cunhado Sobral Importado Tá aqui E o Betinho Sobral Importado Só tem gente boa Eu sou esculhambado Sou de matelado Bebendo virado Eu tô de barimbado Eu sou esculhambado Eu sou esculhambado Bebendo virado Eu tô de barimbado A pregozada chegou O som ligado Curtindo o solteirão Ei! Tá estourado Vos que acham de risco Olha o vaqueiro Só mexendo e derramando Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo É só mexendo e derramando Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo Bora! Amarelo e com gelo O Rafael também é Ramão da Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo Tem hoje Dua manarinha Ramão da Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo Amarelo e com gelo Pra um restaurante Cargão do Amarelo e com gelo Bora Marquinhos M Máquinas Marquinhos Põe do Sanduíche Cá mais eu Viva e feridos O nome é Lucas Da José Marcos Posto acústico e acústico e soa O Iuka Pão dos Meninos de Azul De Posto 7 Salvei nós Para a barracia Para a barracia Woo!